Cada sujeito é de um jeito e se revela no defeito Todo elemento e fragmento se espalha com o vento O homem que só vive ocupado tá marcado, cadastrado No cadastro tá fadado, a permanecer parado, a sofrer dor e escalado Não reclama, não revolta, sobre a porta, a mão da birra, o idiota Não reclama, não revolta, sobre a porta, a mão da birra, o idiota Foi-se embora sua sanha, acabou sua manha, tá faltando arte manha Um cabate só apanha, vai levando carteirada, obedecendo a comando Abaixando a cabeça toda vez que lhe perguntam, você sabe com quem tá falando Abaixando a cabeça toda vez que lhe perguntam, você sabe com quem tá falando Saio procurando e não encontro por mais longa que seja a minha dança Um caminho que não seja do confronto, única possibilidade de mudança Saio procurando e não encontro por mais longa que seja a minha dança Um caminho que não seja do confronto, única possibilidade de mudança Um homem que só vive ocupado, tá marcado, cadastrado O cadastro tá fadado, a permanecer parado, a sofrer dor e escalado Não reclama, não revolta, sobre a bota, a mão da birra, o idiota Não reclama, não revolta, sobre a bota, a mão da birra, o idiota Foi-se embora sua sanha, acabou sua manha, tá faltando arte manha Um cabate só apanha, vai levando carteirada, obedecendo a comando Abaixando a cabeça toda vez que me perguntam, você sabe com quem tá falando Abaixando a cabeça toda vez que me perguntam, você sabe com quem tá falando Saio procurando e não encontro por mais longa que seja a minha dança Um caminho que não seja do confronto, única possibilidade de mudança Saio procurando e não encontro por mais longa que seja a minha dança Um caminho que não seja do confronto, única possibilidade de mudança